pecadores ainda serão salvos nessa nação, por isso que Deus não a destruiu agora lembre João 3,16 perfeito Ana Cristina Deus amou esse mundo por isso não a destruiu, ele enviou seu filho esse texto fala sobre a criatividade dentro da igreja e aqui é terrível pensar que muitas vezes a igreja é evangélica vamos fazer uma análise crítica de nós mesmos é marcada por tanta corrupção e tanto escândalo isso acontece porque ainda há muita incredulidade dentro dos mundos irmãos como é que lidamos com esse texto então? primeiro, sem desespero o rei que falou isso foi um rei que lutou até o fim pela igreja pelo povo de Deus nós precisamos entender, nós precisamos encarar o desafio nós precisamos nos apegar as armas espirituais nós precisamos nos fortalecer na fé mas nós não devemos nutrir os jovens haverá ainda muita incredulidade no nosso caminho mas um dado interessante o rei que percebe tais coisas e que escreve como poeta como profeta ele tem um coração misericordioso e compassivo também senão ele já teria destruído essas pessoas e esse rei apontado pra Jesus que viu a nossa incredulidade mas morreu por nós na cruz para arrancar a incredulidade do nosso coração não há um justo sequer há um porque Deus o enviou no céu Jesus Cristo o remédio pra incredulidade é a obra perfeita de Jesus quando o rei não está no trono a incredulidade campeia é isso que acontece com Davi mas quando o rei verdadeiro vem e assume o seu lugar a incredulidade começa a perder espaço nós precisamos em busca que o nosso rei esteja no seu lugar é assim que a incredulidade diminui na igreja é assim que ela diminui no mundo quando as pessoas conhecem Jesus Cristo é assim que a incredulidade diminui na tua casa no teu coração coloque Jesus no lugar dele ele é o único que tem poder pra matar a incredulidade porque ele morreu pra salvar incrédulos o fogo do juízo que caiu sobre Sodoma que poderia cair sobre nós caiu sobre ele creia abraça essa revelação alegre-se com essa boa nova receba o evangelho mais uma vez a incredulidade não prevalece como Jesus está no trono olá se você chegou até aqui eu tenho um pedido especial pra fazer esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário que acontece aqui no youtube em nosso canal da consciência cristã todos os dias às sete horas da manhã temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das escrituras e intercederemos uns pelos outros venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais desculpa Música 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 Música